Vamo baforar um lança, vamo vum a maconha A gente brasa junto, depois a gente transa Vamo baforar um lança, vamo vum a maconha A gente brasa junto, depois a gente transa É doberga pro barraco E sexo caspiranha É doberga pro barraco E sexo caspiranha É doberga pro barraco E sexo caspiranha Toda semana da embrança dona No baile do beck ela fica loucona Ó, ó, trap e toma Trap e toma, toma, toma Trap e toma Trap e toma, toma, toma É doberga pro barraco E sexo caspiranha É doberga pro barraco E sexo caspiranha É doberga pro barraco E SEXCASPIRÉ Respeita o chefe, respeita o chefe Quando eu falar pra você descer Você desce e me obedece, porra Respeita o chefe, respeita o chefe Quando eu falar pra você descer Você desce e me obedece, porra Muita atividade com o DJ Cris, fonte do funk Tá passando em viado O moleque é o bicho, não tem jeito Não tem jeito Vamos baforar um lança Vamos voar uma maconha A gente brasa junto Depois a gente transa Vamos baforar um lança Vamos voar uma maconha A gente brasa junto Depois a gente transa É dobeca pro barraco É dobeca pro barraco É dobeca pro barraco E SEXCASPIRÉ É dobeca pro barraco E SEXCASPIRÉ É dobeca pro barraco E SEXCASPIRÉ Toda semana tá embrasadona No baile do beca ela fica loucona Toda semana tá embrasadona No baile do beca ela fica loucona Oh, oh, trap e toma Trap e toma, 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 toma Trap e toma, trap e toma Trap e toma É dobeca pro barraco E SEXCASPIRÉ É dobeca pro barraco E SEXCASPIRÉ É dobeca pro barraco E SEXCASPIRÉ Respeita o chefe Respeita o chefe Respeita o chefe Quando eu falar pra você descer Você desce e me obedece Respeita o chefe Respeita o chefe Quando eu falar pra você descer Você desce e me obedece Muita atividade que o DJ Chris As fontes do funk tá passando em viado O moleque é o bicho Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito